A criança, um menino de aproximadamente 8 horas de vida, foi encontrado nesse local. Pelas informações, um morador de uma chacra, logo ali à frente, o Sr. Antônio Benedito da Silva Cruz, de 45 anos de idade, vinha passando por essa estrada aqui e ouviu uma criança chorando. Ao se aproximar, encontrou a criança enrolada em um pano. A criança chorava muito e já estava com o olho aberto. E pelas informações repassadas pela Polícia Militar, através do Major Vieira, que atendeu a sua ocorrência, ele acredita que a criança teria pelo menos umas 8 horas de vida já e foi abandonada exatamente nesse local. Nós viemos aqui na Delegacia do município de Peixoto de Azevedo para sabermos como está o andamento das investigações relacionadas a essa criança recém-nascida encontrada aqui no município de Peixoto de Azevedo. Fomos informados pelo investigador que até o presente momento a mãe não foi identificada. Há informações em redes sociais, essas informações sendo investigadas pela Polícia Civil aqui do município de Peixoto de Azevedo. Portanto, a mãe até o presente momento sem a identidade dela. No hospital ninguém procurou para atendimento médico, então essa mulher não procurou o atendimento médico do hospital. A criança se encontra nesse momento, na manhã dessa segunda-feira, no Hospital Municipal de Peixoto de Azevedo, recebendo atendimento porque é uma criança recém-nascida, de aproximadamente dois dias já nessa segunda-feira do seu nascimento e que precisa de um atendimento específico, especial, e outro dado importante também. Ainda hoje, ela será levada do hospital até o Conselho Tutelar do município de Peixoto de Azevedo, onde ficará à disposição do Estado. Então, a situação dessa criança encontrada no município de Peixoto de Azevedo, nessa manhã da segunda-feira, é essa. Nós ouvimos nas ruas do município diversas pessoas que querem adotar essa criança. Então, é esperar para saber o procedimento, para que possa fazer essa doação, caso a mãe não apareça para requerer essa criança, até mesmo para ser responsabilizada, porque o abandono de incapaz é crime. Amém.